Bom, vou ler aqui uma notícia, nós temos aqui, Tavares, o Jornal Estado de São Paulo, é um dos principais jornais do Brasil, a gente todo dia lê aqui as notícias dos principais jornais, e hoje tá aí uma das manchetes do Jornal Estado de São Paulo, olha, na tela, Bolsonaro escala Mourão para ajudar a Igreja Universal. Vou ler aqui um trechinho do lead da matéria pra vocês, que é sobre isso que a gente vai falar com Tavares Armando. O presidente Jair Bolsonaro escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para intervir diretamente na gestão de uma crise privada que envolve denúncias sobre a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Com as principais, com as pesquisas que sinalizam a erosão do eleitorado evangélico, Bolsonaro colocou o governo para atuar como mediador de um problema sem nenhuma relação institucional com a República, no caso com a República de Angola. Mourão confirmou ao Estadão que esteve com o presidente de Angola, João Lourenço, na semana passada, que tratou diretamente do assunto atendendo a um pedido expresso de Bolsonaro, abre aspas, por orientação do PR, presidente da República, conversei com o presidente angolano, afirmou numa referência ao embate na Universal. A diplomacia está buscando uma forma de fazer com que as partes se entendam. Tavares Armando, nosso querido colega lá de Angola, o que é, como é que Angola recebeu essa intervenção do vice-presidente da República Brasileira, numa missão salvacionista para essa empresa chamada Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, a princípio, a princípio eu gostaria de dizer o seguinte, Edir Macedo está a tentar instrumentalizar a sua excelência, presidente Jair Bolsonaro, com muito respeito, a tentar instrumentalizá-lo, agora está a instrumentalizar o vice-presidente, o senhor Morão. Quer dizer, ambos estão a ser instrumentalizados para os interesses e confessos do senhor bispo Edir Macedo. Eu só quero aqui realçar que os crimes que Edir Macedo cometeu em Angola, eu posso considerá-los, ou até mesmo os criminalistas podem considerar como crimes contra a humanidade. Eu não acredito que Edir Macedo deva mais pressionar o presidente Jair Bolsonaro, ou até mandar o senhor Morão, vice-presidente, para poder reaver a igreja em Angola, porque os angolanos já não precisam de um novo colonizador. Os angolanos cansaram-se dos crimes cometidos por Edir Macedo, por isso decretaram uma rotura, uma rotura entre a IURD Brasil e a IURD Angola, por causa dos crimes do Edir Macedo. Edir Macedo teve oportunidades, chances de fazer diferente em Angola, mas ele preferiu pautar pelo enriquecimento lícito, pela exploração religiosa. Ele preferiu pautar pelos crimes, pensando, subestimando a capacidade intelectual dos angolanos, porque ele mesmo tem a seguinte ideologia, que o povo africano é um povo fraco mentalmente. Ele acha que o povo africano é um povo fraco mentalmente. Ele subestima a capacidade intelectual dos africanos. Eu gostava de dizer o seguinte, Edir Macedo, se tiver que mandar alguém para Angola, tem que ser o Papai Noel. Envie pelo menos o Papai Noel para tentar reaver a situação cá em Angola, porque por mais que ele tente usar o presidente Jair Bolsonaro, usar o vice-presidente Mourão, muitos outros instrumentos, até mesmo alguns deputados lá do PRB no Brasil, não vai dar certo porque os angolanos não precisam de mais um colonizador. Os angolanos abriram os olhos, cansaram-se dos crimes. Os angolanos sozinhos, independentes da liderança do Edir Macedo, estão a fazer a coisa funcionar. Recentemente, a Yurda Angola realizou séries de atividades. fizeram doação de sangue, fizeram doação de sangue, plantaram mais de setecentas árvores, fizeram doações, realizaram almoços com o pessoal do Beral, com até mesmo meninos de rua, visitaram orfanatos, começaram a ajudar as pessoas. Noutro hora era impossível esse tipo de trabalho ser realizado, a não ser que eles quisessem realizar esse trabalho para poder, então, fechar os olhos do Estado e, por detrás, cometerem os crimes. Mas os angolanos sozinhos, independentes de Edir Macedo, estão conseguindo fazer a coisa funcionar. E está funcionando distante de crimes. Já não há crimes na Yurda Angola. E, por mais que tentem reaver a Igreja Angola, não será possível, porque os angolanos já não querem mais submeter-se à liderança às ordens de Edir Macedo. Porque todos nós sabemos que Edir Macedo é criminoso. Eu posso falar aqui, afirmar aqui categoricamente, sem medo de errar. Muitas pessoas crucificam o João de Deus. E muitos idolatram Edir Macedo. Mas eu posso aqui dizer categoricamente, Edir Macedo e João de Deus não são diferentes. E até posso dizer que Edir Macedo é pior do que o João de Deus. Se João de Deus hoje encontra-se atrás das grades, significa que Edir Macedo também deveria estar atrás das grades. E tem algo que me chama a atenção. As tentativas de Jair Bolsonaro, instrumentalizado por Edir Macedo, em tentar reaver ou mudar as peças em Angola, nunca darão certo. Porque o governo angolano é um governo sério. Estamos a viver um novo cenário no estado angolano. O presidente da Angola, o presidente João Lourenço, ele tem um slogan. O slogan dele é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. É claro, não estou aqui a enaltecer a imagem do presidente da Angola. Não estou aqui a exaltar os feitos do presidente da Angola. Angola ainda precisa desenvolver muito. O estado angolano tem que fazer muito por Angola. Mas pelo menos o presidente João Lourenço tem estado a combater o que está mal e a lutar para melhorar o que está bem. E essa melhoria e este combate depende de pessoas de bem, assim como Tavares Armando, que começou a luta contra a Igreja Universal. Todos nós temos uma peça fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Devemos apoiar o presidente, apoiar pessoas que estão a lutar para combater as coisas erradas no nosso país. Não devemos lutar contra elas. Devemos nos unir a elas e apoiá-las para que elas consigam combater de fato aquilo que está errado. Se o slogan do presidente da Angola é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, acha mesmo que os crimes de Edir Macedo vão passar impune, vão passar despercebidos? É claro que não. vai se combater. O presidente está ciente dos crimes que Edir Macedo cometeu em Angola e não haverá nenhum acordo. Até porque a situação da Igreja Universal em Angola não é um problema de fórum político, é um problema meramente religioso. Mas por que que querem levar isso nas extremidades políticas? É triste. Eu estou aqui muito sinceramente dizendo, eu não sou da direita, não sou da esquerda. Eu me considero um cidadão de bem. Um cidadão que vai apoiar quem pelo menos preocupasse pelo bem-estar do cidadão. E como angolano e africano acima de tudo, eu sou pela África e sou pelos africanos. O presidente João Lourenço, o que ele fez depois depois da visita do general Mourão? Ambos são generais e me chamou atenção a foto dos dois generais, um olhando para o outro e fazendo o lobby para uma igreja, né? Para uma igreja. O que fez o presidente João Lourenço depois da visita do general Mourão à Angola? Eu acredito, eu acredito, acredito piamente, conhecendo o caráter do presidente da República de Angola, o presidente João Lourenço, é claro que ele jamais cederia, jamais aceitaria estes pedidos, porque eles enviaram o vice-presidente Mourão na condição de general, porque ele foi general, para ter com o presidente João Lourenço, também sendo um general, um presidente general, para que humanamente falasse, ou seja, aparentemente se entendessem, porque estão praticamente no mesmo nível, referindo-nos às questões de guerrilha. Na guerrilha, em questões militares, então os dois são generais. E como os dois são generais, a probabilidade é de se compreenderem, é de se fazer favores. Mas o presidente João Lourenço, eu posso assim dizer que é um homem implacável, é um homem sério e é um homem firme nas suas decisões. Jamais, jamais o presidente João Lourenço cederia, até mesmo se ele cedesse, cederia ao pedido do vice-presidente Mourão, até porque se ele cedesse, ele estaria a atropelar a sua própria palavra. Isso que eu disse no princípio da minha abordagem. O slogan do presidente da república da Angola, que é o general João Lourenço, o presidente João Lourenço, é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E no seu primeiro discurso sobre o estado da nação, ele foi categórico em dizer o presidente João Lourenço, que vamos combater as seitas religiosas que confundem fé com negócio. Foram as palavras do presidente João Lourenço. No seu primeiro discurso do estado da nação, vamos combater as seitas religiosas que confundem fé com negócio. E a igreja universal do reino de Deus, é uma igreja que confunde fé com negócio. Então o presidente não poderia ceder os pedidos. Se tivesse que ceder o pedido, ele cederia a carta do presidente Jair Bolsonaro. A carta do presidente Jair Bolsonaro foi devidamente ignorada. O pedido dele foi devidamente ignorado pelo presidente da república de Angola. Até porque o presidente da república de Angola chegou a fazer missão desta mesma carta, não de forma literal, mas na sua abordagem, no seu pronunciamento, nós percebemos que ele ficou chateado pelo fato do presidente Jair Bolsonaro ter enviado uma carta. Porque este ato de enviar uma carta para o presidente João Lourenço chama-se ingerência de estado. E não se pode cometer ingerência. Por isso que eu disse claramente que Angola é um estado de direito, é um estado democrático. Nenhum outro presidente de um outro país, nenhum outro general de um outro país tem que vir em Angola a cometer ingerências, atender os interesses de Edir Macedo. Afinal de contas, afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Morão são membros da Universal? São pastores da Universal? Quem eles são, afinal de contas? Um é vice-presidente, outro é presidente ou são bispos e pastores da Universal? Por que estão a serviço do Edir Macedo? Por que estão a trabalhar para o Edir Macedo? Então, os crimes que eles cometeram em Angola não são relevantes? Os angolanos não são seres humanos? Não são pessoas? Os angolanos tratam-se de meros selvagens, de meros animais irracionais. Nós somos seres humanos. Eu estou a falar aqui na condição de um ex-pastor da instituição, da Universal. Não fui expulso da Universal. Estou cansado em dizer isso. Não fui expulso. Saí por livre, espontânea vontade, porque já não concordava com a maneira de Edir Macedo levar o evangelho. Sobrar os pastores, pressionar os pastores para extorquir o dinheiro. Saí por livre, espontânea vontade. Por isso, hoje, tenho amabilidade, tenho a coragem de enfrentar este criminoso, o Edir Macedo. E eles, inclusive, me processaram. Processaram, mas deu em nada. Eles pensaram que poderiam me intimidar. Eles pensaram que poderiam me calar. Jamais calarão a verdade. Jamais poderão voltar a escravizar os africanos. Aliás, o que aconteceu em Angola vai desencandear em todos os países da África. Em todos os países da África. Na África do Sul já pegou fogo. Na África do Sul já começou uma reforma. E isso vai desencandear para Moçambique, para a costa de Marfim, vai desencandear para Cabo Verde, muitos outros países países da África. O Macedo que se segure. Que ele se segure. Porque o que ele fez com os africanos durante esse tempo todo, a explorar os africanos, nunca deveria ter feito. E se tivesse feito diferente, eu estaria aqui hoje, na TV Democracia, para falar dos bons tempos. Não tem sobras de Edir Macedo. Mas não, estamos aqui a falar de crimes. Como é que um líder religioso vai cometer crimes? vai se esconder na pele de cordeiro para cometer crimes. Não se pode aproveitar o Estado social, o Estado, o título de pastor ou de bispo, para cometer crimes. Não se pode fazer isso. Mas eles decidiram para voltar por crimes. Aliás, o vice-presidente Mourão é um general, mas eu posso considerá-lo um general do mal, um general corrupto, um general, desculpe o termo, um general bandido, um general criminoso, que sai do Brasil para vir a Angola atender os interesses do Edir Macedo. Isto é brincadeira. E ainda foi financiado, foi financiado com o dinheiro do povo. São os impostos que financiaram. É o dinheiro do povo. Um povo que já sofre. Tanto no Brasil quanto em Angola, existem pessoas que sofrem, pessoas propérrimas. Quer dizer, eles usam dinheiro público para financiar, para bancar a viagem do vice-presidente Mourão e pagar a luxúria dele, a viagem dele, a alimentação, o hotel. Quer dizer, isso é brincadeira. Usam dinheiro público para fins e confesso de Edir Macedo. Não seria mais fácil tirar dos dízimos das ofertas para financiar a viagem do vice-presidente Mourão, mas não. Preferiram usar o dinheiro público. Isso é triste. Eu dizia que ele é um general do mal e João Lourenço, presidente João Lourenço, é o general do bem e jamais vai ceder esse tipo de pressão, esse tipo de brincadeira. Aliás, e fique bem claro, o problema da Júria de Angola não é um problema político. Não é um problema político, é um problema meramente religioso. Eles cometeram crimes contra a vida humanas, mandaram os pastores fazer vasetomias e as mulheres têm que pôr laqueadura. As mulheres têm que virar útero. Você que é mulher que está aí na live acompanhar, é isso que acontecia agora. Edir Macedo mandava as mulheres africanas virar o útero. Têm que virar o útero, têm que pôr laqueadura e os pastores tinham que fazer a vasetomia. Aliás, o meu irmão Fábio Lúzio já havia feito uma matéria sobre a vasetomia que está no blog dele. Vocês podem acompanhar as matérias. E este relato não é só em Angola. Esse relato pode ser constatado a partir de Moambique, a partir de outros países da África, até mesmo na África do Sul. São as mesmas práticas, as práticas criminosas de Edir Macedo. Se João de Deus está na cadeia, onde é que Edir Macedo deveria estar? Também atrás das grades. Porque Edir Macedo chega a ser pior do que João de Deus e Edir Macedo chega a ser pior até mesmo do que o Pablo Escobar. Porque Edir Macedo trafica o Evangelho.